Luiz Gustavo olha atento. Nicolas se esforça para não perder nada. O sonho é partilhado, chegar à Universidade Federal de Juiz de Fora. Os dois estudam em escolas financiadas com dinheiro público. As oportunidades são iguais? As cotas são definidas assim, metade das vagas do vestibular e também das vagas destinadas para o PISME ficam para as escolas públicas e a outra metade fica para as escolas particulares. Luiz Gustavo acorda às 5h30 da manhã. Quando o estudante de 17 anos termina de se aprontar, o café já está na mesa. Eu tomo café reforçado mesmo, porque chego no colégio e a próxima vez que eu vou ter a minha refeição é só às 10h. E quando eu fico lá à tarde, por exemplo, que nem hoje, eu vou almoçar só às 13h30 e depois eu fico até às 6h da tarde sem lanchar. Então eu tenho que me reforçar bem para assistir todas as aulas. Eu desejo que ele faça a escolha certa e que realmente ele já consiga, como sempre na vida dele, passar de primeiro plano, pegar um vestibular legal e passar de uma coisa boa para ele. Ele sai do condomínio em que mora, no centro de Juiz de Fora, para pegar o ônibus do colégio militar. O ponto é na esquina da rua. O dia de Nicolas começa às 7h da manhã. Enquanto se apronta, a mãe prepara o café. A gente tem que tomar um cafezinho reforçado, tem que agilizar a cabeça, preparar o que você tem que fazer hoje para seguir, porque senão não tem jeito não. Nicolas mora com a mãe na casa que foi do avô. Cátia conta que o filho ajuda na reforma do lugar. Ele ajuda, final de semana ele chega, né, porque dia de semana não dá por causa da escola. E final de semana ele está, pega junto ali, está aprendendo, né, também um monte de coisa. O adolescente de 17 anos vai a pé para o trabalho. São 40 minutos de caminhada até a loja. Ele é técnico em eletrônica. No dia do momento cívico, todos vão para o pátio do colégio militar. Mas nem por isso as aulas são atrasadas. Procuramos respeitar muitos horários. Muitos horários, né. Porque o professor, a aula de 45 minutos, o professor perde 4 minutos, perdeu 10% do tempo de aula. Às 7h15 em ponto, todos estão a postos. Pela manhã, o currículo obrigatório dos ensinos fundamental e médio. São 800 estudantes e 90 professores com dedicação exclusiva. Menos de 9 alunos por professor. Investimos principalmente na educação integral, que desenvolve, possibilita ao aluno o desenvolvimento das áreas cognitiva, afetiva e psicomotora. 7h30 até meio-dia, 30, eles têm horário de aula. Aulas de laboratório, né. Nós temos diversos laboratórios aqui de química, física, biologia, informática. E muitos alunos, eles ficam de tarde para atividades extracurriculares. Luiz Gustavo é um desses alunos. Ele passa manhã e tarde na escola, de segunda a sexta-feira. É o mesmo tempo que Nicolas passa no trabalho. Ele sai às 6h da noite, já traz o lanche pronto. Aproveita o tempo para estudar. E meia hora depois, já está dentro da escola. Ele é exceção. A maioria não consegue chegar no horário. Quando ele trabalha, não tem como dedicar a não ser o tempo que ele tem aqui na escola mesmo. O Instituto Estadual de Educação foi criado em 1930 para formar professores no curso normal secundário. Hoje, sob responsabilidade do Estado, atende cerca de 2.400 alunos dos ensinos fundamental e médio. Com um total de 60 professores. Uma média de 40 alunos por professor. Este também é um colégio público. A diferença é que para entrar aqui, não é exame de seleção. A escola, em termos de estrutura física, é uma escola muito ampla. Nós temos aqui sala de multimeios, sala de informática, que é utilizada por alguns professores. professores mais atualizados, que veem que os recursos tecnológicos fazem parte hoje da educação. Mas não temos ainda laboratório de física, de química, de biologia, que seria o ideal. Amanhã nós vamos mostrar por que estes dois alunos disputam vaga no mesmo grupo de cotas no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos sonhar coisas boas que o homem faz E esperar pelos frutos no quintal E...